Música Integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Estudos Olímpicos da URI desenvolveram na última sexta-feira atividades na cidade de Paulo Bento. A SAM aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Coronel Raul Barbosa, com a participação dos alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. As atividades fizeram parte da Operação Olímpica de Páscoa, desenvolvida tradicionalmente pelo grupo neste período do ano. No primeiro encontro, as crianças ouviram a fala do acadêmico Pedro Henrique Baideque, do curso de Educação Física e da Seleção Brasileira de Judo para Todos. Música Em uma reunião realizada na Câmara de Vereadores de Jacutinga, que contou com uma participação da comunidade, a palestrante Maria Wanda Krepinski, coordenadora da região turística Termas e Lagos, discutiu com representantes de entidades e como poder público alternativas para viabilizar políticas de fomento ao turismo para o município. De acordo com o prefeito Beto Bordin, a discussão foi importante no sentido de viabilizar os planos que convergem para o desenvolvimento do turismo. Música 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 Música